As mãos sem proteção produz a bebida mais conhecida do Brasil no exterior, a caipirinha. A quem não se importa, mas a falta de luvas pode gerar um grande risco invisível à saúde humana. Por toda a orla da Praia do Forte, em Cabo Frio, os vendedores de alimentos e bebidas estão espalhados. Durante este carnaval, eles se multiplicam. Mais um motivo para redobrar a atenção da alimentação durante o período. Os cuidados que as pessoas devem ter, principalmente com crianças e idosos, a alimentação. Porque em altas temperaturas, os alimentos deterioram mais fáceis. E com isso, pode estar causando doenças gastrointestinais, como vômitos, diarreia. A manipulação também do vendedor com o contato com o alimento. Então, se ele está usando luvas, toucas, se aquela bandeja ou suporte que está sendo transitado, o alimento está limpo, de maneira adequada. Na dúvida sobre o consumo de comida das ruas, a dica é fazer a própria marmita. Mas cuidado, até a nossa marmitinha tem que seguir cuidados, segundo a nutricionista. Depende de como essa pessoa está trazendo o alimento de casa, se está em bolsas térmicas, se está com gelo. E esse gelo vai ter uma durabilidade maior o tempo que a pessoa for ficar na praia. Além da boa alimentação para garantir a energia dos foliões, é importante que se tenha bastante atenção na segurança. Além do trabalho ostensivo que as forças de segurança vêm realizando neste carnaval, as recomendações do autocuidado jamais poderão passar despercebidas. Pequenos cuidados podem tornar o tempo da estadia aqui em Cabo Frio muito mais tranquilo e mais seguro. Telefone celular. Durante os blocos, é muito comum ocorrências de furto do telefone celular. Por exemplo, telefone no bolso de trás. Isso não é conveniente. Telefone sempre na frente ou na cintura. Durante o bloco, levantar o telefone no alto para fazer uma selfie. Alguém vai ali, passa a mão e leva. Então, uma ocorrência muito grande que nós temos aqui de crime é essa. Furto de telefone celular. Que pode ser facilmente evitado. A vítima de qualquer delito durante as comemorações de carnaval terá que realizar o registro de ocorrência na delegacia online caso o crime seja de menor gravidade. Para os casos mais graves, procurar a delegacia física para relatar a ocorrência. E para que o folião não passe de vítima para acusado, obedecer as leis municipais vai ajudar que todos tenham um carnaval inesquecível. É proibido o uso de caixinha de som. Nós até agora já apreendemos 72 caixas de som. Isso de sexta-feira até agora. Apenas três dias de operação. Essas caixas, elas só poderão ser pegas depois, no próximo dia útil. Quer dizer, quinta-feira, após pagar uma multa de 500 reais, um DAN, e ainda assim comprovar a propriedade da caixinha. Então é só evitar isso. Copos de vidro, garrafas de vidro na praia também não pode. Animais, mesmo que de pequeno porte, não pode na praia também. Então são pequenas coisas que é só uma questão de convivência. Conforto para a própria pessoa e para quem vai estar em volta.